Oi, meninas! E aí, meninos! Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês que é isso ou aquilo. Como que é esse desafio, digamos assim? Vão ter duas opções que minha mãe separou e colocou aqui nesse potinho pra mim. E eu vou ter que escolher se eu prefiro tal coisa ou tal coisa. Eu não faço a mínima ideia porque vocês que mandaram opções, minha mãe pegou lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no meu Instagram, é arrobaBelaAmadaOficial. Então eu não faço a mínima ideia do que vai vir por aqui. E eu tô bem ansiosa, então bora logo. Antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar logo o seu like. Se inscreve aqui no canal se ainda não são inscritos, ativa o sininho e bora lá. A mãe separou aqui dentro, olha. Vários papeizinhos com várias opções, então vamos pegar a primeira. Tô nervosa. Vamos abrir. Unicórnio ou panda? Gente, olha, eu acho que panda me representa, porque assim, né? Só vocês olharem minha cara sem maquiagem, porque eu falei assim, vou gravar esse vídeo sem maquiagem, bem vibes e tal, e tá essa cara da derrota. Mas acontece, né? A gente tem que se amar assim, mesmo derrota. Mas o unicórnio também é muito fofo, porque é coloridinho e tal, mas eu acho que eu prefiro panda. Eu acho que eu prefiro panda, por mais que eu goste muito de unicórnio. Próximo, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um papelzinho, vamos abrir, vamos abrir. Star Wars ou Vingadores? Ou melhor, né? Star Wars ou Marvel, vamos dizer assim. Que difícil. Gente, que difícil. No caso, eu estou de pijama, ou seja, eu estou aqui com minha calça. Olha o meu pé que lindo. Estou aqui com minha calça de Star Wars e olha o meu potinho, gente. O meu potinho do Homem-Formiga. Então, assim, eu sou muito fã de Star Wars. Estou muito fã da Marvel. Mas, eu acho que se eu tivesse que escolher entre Marvel e Star Wars, eu escolheria Star Wars. Porque eu amo muito Star Wars e talvez eu amo Star Wars mais que tudo. Essa foi bem polêmica, mas enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários qual que vocês preferem, Star Wars ou Marvel. Ou se vocês preferem Harry Potter, DC. Praia ou piscina? Gente, eu gosto muito de praia, eu gosto muito de piscina. Mas, eu acho que eu prefiro piscina. Sanduíche de cabelo ou copo de suor? O que? Que nojo. Sanduíche de cabelo ou copo de suor? Olha, eu vou considerar aqui. O cabelo é meu e o suor é meu. Então, se tiver que escolher entre um sanduíche com o meu cabelo ou um copo do meu suor, eu preferia copo de suor. Porque eu acho que beber o líquido assim é mais fácil, sabe? Do que você comer. Ainda mais que a sensação do cabelo na boca deve ser horrível. Então, copo de suor. Bolacha ou biscoito? Polêmica. Bolacha ou biscoito? Eis a questão. Então, eu, Isabela Almada, carioca do Rio de Janeiro. Não posso falar pelo meu estado. Não posso falar pelo meu estado. Porque nem todo mundo é igual. Mas, eu, meu círculo, todo mundo que eu conheço. Ninguém aqui, eu nunca vi ninguém falar bolacha, gente. Pra mim é tipo assim. Ó, vou falar a minha concepção. É agora a hora da polêmica. Biscoito, seja ele, traquinas, né? Biscoito recheado, qualquer tipo de biscoito. Menos cookie, né? Cookie é cookie. Enfim, cookie é cookie. Ou seja, salgadinhos, né? Biscoito tipo fandangos, essas coisas assim. Sem ser salgado mesmo de coxinha. Esse aí se chama biscoito. Biscoito. Até aquele creme cracker também é biscoito. Bolacha, pra mim, tipo umas rosquinhas assim. Sabe? De, acho que é de leite. Enfim, aquilo pra mim é bolacha. E eu não gosto, particularmente. Mas o resto, tudo é biscoito. Seja biscoito recheado, seja fandangos. Então, pra mim, tudo é biscoito. E ponto final. Sem bateria ou sem wi-fi? Gente, tenso. Olha, eu acho que eu prefiro ficar sem bateria. Sabe por quê? Porque, tipo assim, não pra vida toda, né? Mas, se eu estiver sem bateria, eu já vou me conformar que... Eu não consigo carregar o celular. Mas se eu estiver sem wi-fi, eu vou ficar mexendo no celular e vendo que as funções que eu geralmente uso, o WhatsApp, o YouTube, o Instagram, não vão estar disponíveis porque o meu 3G é assim. É horrível, né? Então, eu prefiro sem celular. Porque aí já fica sem celular, já fica um trauma completo. Porque ficar de tortura de ficar entrando no WhatsApp e não entrar mensagem porque tá sem internet, é horrível. Apesar de eu não entrar mensagem porque ninguém me chama, né? Mas, enfim, é isso. Poder viver numa casa cheia de truques mágicos e tals, ou viver em qualquer país em uma casa assombrada. Viver numa casa cheia de truques mágicos, né? Quem quer viver numa casa em qualquer país assombrada? Eu não quero viver em casa assombrada em lugar nenhum, gente. Por mais que aqui, né? Acontece em qualquer país. Não, eu não quero viver numa casa assombrada, não. Cruz crepe. Um ano na Disney, um ano em Nova York. Depende muito. Olha, duas concepções. Eu sou tipo uma pessoa que não sou rica, né? Se eu fosse rica, eu já estaria lá na Disney viajando, em Nova York viajando. Mas, se fosse com a conta que eu tenho agora, eu fico um ano na Disney. Por mais que eu enjoar muito. Mas é porque um ano em Nova York, não adianta você estar em Nova York sem você ter dinheiro pra comprar. O que adianta? Você estar lá e você não tem dinheiro. Então, um ano na Disney. Mas se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rica, eu ia preferir um ano em Nova York. Óbvio. Saber como vai morrer ou saber quando vai morrer? Cara, tenso. Tenso, tenso. Eu prefiro saber quando que eu vou morrer. Que eu posso evitar. Tá, tudo bem que eu não posso evitar a morte. Nossa, imortal. Mais exemplo. Tipo, eu posso tentar não fazer aquilo, sabe? Ou, enfim. Deixar de ir em algum lugar. Um lápis pra escrever o futuro ou uma borracha pra apagar o passado? Óbvio que é um lápis pra escrever o futuro, gente. O passado é passado. Eu tenho medo de mexer no passado e alterar o futuro pra pior. Então, eu prefiro escrever o futuro e é isso. Dua Lipa ou Melanie Martinez? Muito difícil. Olha, gente. Eu amo muito as duas. São cantoras que eu admiro muito. Gosto muito das músicas. Mas eu vou preferir a Melanie por quê? Ignorando aquele fato daquela polêmica. Porque ela deu o lado dela. A garota deu o lado dela. Ela fez uma música. Enfim, eu não entendi nada daquela polêmica que teve com a Melanie. Mas eu gosto das músicas. Acima de eu gostar dela, eu gosto muito das músicas. Então, é isso pra mim que importa. Eu prefiro a Melanie porque é quem eu acompanho há mais tempo e tal. Mas eu também amo muito a Dua Lipa. Ser mais nova ou ser mais velha? Gente, eu queria... Olha... Ser mais velha é bom porque, tipo, eu ia avançar essa fase de escola que eu não tô aguentando mais. Eu quero faculdade, eu quero trabalhar. Não aguento mais de escola. Não aguento mais ver matemática na minha vida. Mas... É... Eu prefiro ser mais velha. Sério. Ah, muita gente... Ah, eu vou estar em infância e tal. Eu não sinto vontade disso. Não sinto. Uma semana sem comer ou uma semana sem ir ao banheiro? É óbvio que uma semana sem ir ao banheiro. Porque uma semana sem comer eu vou estar o quê? Já sou o osso. Eu vou estar morta. É. Eu vou estar morta porque não tem como. E eu prefiro ficar uma semana sem ir ao banheiro. Porque eu posso fazer minhas necessidades em lugares que não sejam um banheiro. Não posso. Vai ser nojento? Vai. Mas é melhor ficar sem comer. Penúltima opção disso ou aquilo. Poder voar a 5 centímetros do chão ou ficar invisível por 5 minutos? Gente, é óbvio que é ficar invisível a 5 minutos. Porque... O que que tem graça você voar a 5 centímetros do chão, gente? Não tem graça nenhuma. Pra mim não tem graça nenhuma. Prefiro ficar invisível a 5 minutos. Nem que sejam os únicos 5 minutos da minha vida, mas... Você é invisível. Você é invisível igual o Drax em Guerra Infinita. Quem pegou essa referência, pegou. E última opção de isso ou aquilo. Vamos lá. Sábado ou domingo? Gente. Óbvio que é sábado. Óbvio que é sábado. Eu odeio domingo. Parece que é assim. Eu posso estar a pessoa mais feliz do mundo no sábado. Chega domingo, bate meia-noite. Eu tô assim. Ah, bateu meia-noite. Bate uma bad. Assim, não tem nem motivo pra estar na bad. Mas eu tô. Porque sério. Domingo é muito ruim. Eu odeio domingo. Primeiro que assim, no dia seguinte tem aula. Tem que acordar cedo. Terceiro que não passa nada de bom na TV domingo. Mesmo eu não assisti na TV. Quarto que fica tudo desanimado. Não tem barulho. Ninguém fala. Ninguém faz nada. Todo mundo só dorme. E isso me estressa. Então eu prefiro muito mais sábado. Muito mais. Muito mais. Mesmo que eu tenha mil coisas pra fazer no domingo e nada pra fazer no sábado. O sábado sempre vai ser mais divertido. Deixa aqui embaixo nos comentários qual que vocês preferem. As opções que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês. Então foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se não são inscritos. Me sigam no meu Instagram, que é arrobaBelaAmadaOficial. E curta o papel do canal no Facebook, que é Bela Amada. Então foi isso, gente. Um beijão pra vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho. Tchau. Tchau. Tchau.